Está saindo também lançado pela Virgin, o jogo baseado no último sucesso dos cinemas da Disney. Hércules. Pelo visual, dá pra ver que dessa vez os caras se superaram. Vejam que efeitos! Abra o olho, meu amigo, porque a Virgin trouxe muitos lançamentos pra E3. O estande da GT Interactive Software também não ficou atrás. O clássico Duke Nukem estava lá e eu aproveitei, claro. O Balls of Steel traz toda a emoção e nostalgia de se jogar pinball, agora na tela do computador. E em Career Crisis, você é um ciclista que deve entregar suas mensagens a qualquer curso. Aqui no estande da GT Interactive, eles criaram um ambiente meio escuro, meio dark aqui, pra promover esse que é o Unreal. É um dos jogos mais legais que estão sendo expostos aqui. O jogo é todo no estilo Doom, mas com gráficos muito especiais, bem trabalhados. É, o Unreal não deixa dúvida. É um jogo pelo qual vale a pena esperar mais um pouquinho. Um outro título de peso era Oddworld, Abe's Odyssey. O visual do game é sensacional. Isso sem falar no carisma do personagem principal. Esse ET meio feioso aí. A jogabilidade desse game é bastante peculiar. E os gráficos, muito bem definidos. Mais um jogão que promete. No fim das contas, a GT Interactive fez o dever de casa e trouxe para a E3 muitos lançamentos legais. Ainda tem o tempo de passar no estande da THQ. Uma soft house que é a responsável pelos jogos da série WCW, entre outros. E aí estou eu, jogando o último lançamento da série de luta livre para o Nintendo 64. E agora fiquem aí com mais alguns lançamentos da THQ. Logo, logo, eles vão estar pintando nas locadoras para fazer a alegria dos game maníacos. É jogo que não acaba mais, galera. E agora fiquem aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri E depois tem muito mais. Uma dica diferente para a Virtua Cop 2 do Saturn. Na tela de seleção de casos, coloque a mira exatamente em cima da seta que aponta o local da primeira missão no mapa e fique atirando nela até o tempo acabar, sem parar. Você vai direto para a última fase, enfrentar o último chefão. Um chefão alado. A Square não irá traduzir o game. Oh, Diacho, morar no alto do morro não é mole, mas hoje nada me impede de ver o Stargame. Mais um Stargame começando e eu já vou lembrando logo a vocês da nossa homepage. É isso aí. Digite www.globosat.com.br e entre na homepage do Stargame. Lá você vai encontrar roteiros das debulhações que a gente apresenta aqui no programa, dicas, os lançamentos da semana anterior, muita coisa legal, enfim, na homepage do Stargame. Bom, no programa de hoje a gente tem a continuação da sensacional debulhação de Vandal Hearts. Espero que esteja ajudando muita gente aí, hein? Se você tem problema no Vandal Hearts do Playstation, fique de olho nessa debulhação. Além dela, temos lançamentos, dicas e muito mais. O programa de hoje está quente. A primeira dica de hoje é para o Mr. Bones, um jogo com caveiras para o Saturn. Na tela Start Options, faça a sequência. R, L, R, R, L, R, L, R, L, R, L, R, R. Você será enviado para a opção Level Select, onde todas, mas todas mesmo, todas as fases estão disponíveis. A Nintendo está planejando abaixar os preços dos cartuchos de Nintendo 64 nos Estados Unidos. Ainda não se sabe quando e nem de quanto será a redução, mas os game maníacos podem ficar aliviados, porque não deve demorar. Com o preço dos games variando entre 70 e 85 dólares na terra do Tio Sam, essa é uma medida que vem a calhar, né? A tendência é o preço baixar por aqui também. Beleza, até o próximo Game News. Agora é a vez da versão Mac Warrior 2 para o Saturn ganhar dica de verdade. O Password é para ficar com o chassi tarântula. Sinal do jogo da velha, barra XO, barra A4, sinal de menor L, Y. Esse chassi deixa o seu Mac muito poderoso. O ano é de 2026 e eu tenho mudado. Cuidado aí, rapaz! Esse cenário aqui é radical e o jogo é o lançamento de hoje para o Playstation, Broken Alex. O nosso lançamento para o Playstation de hoje traz uma história bem misteriosa como pano de fundo. Você joga como Jake, um expert em demolições que é mandado para a... Não, 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 não. Nada com uma refeição sem a rápida antes do Star Game.